Tô aqui com meu amiguinho, né? Ele tá machucado na barriga e na perna. Tem um furo na barriga. Eu tô só aguardando o momento, né? De ele ir pra clínica agora que eu vou levar ele. Quando a doutora já me der o ok, já vou tá levando ele. Né, fofo? Ó, fofinho. Esse animalzinho, ele fica num pátio grande. Mas ele agita muito, gente. Ele se machucou. Se perfurou, né? Em algum local, alguma ponta de alguma coisa. Um galho do mar. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui do lado dele. Tô do lado dele. Pra ele se sentir melhor. E pra dar força pra ele, né? Pra ele saber que ele é amado. Que ele tá sendo amado. Gente, esse cachorrinho aqui. Eu peguei ele da rua. Eu peguei ele da rua. E... Ele corria pra lá e pra cá. Ia ser atropelado, eu peguei ele. Coloquei nas redes sociais. Pra ver se aparecia ou não aparecia. Eu tô com ele até hoje. E... Então, lá onde ele tá, tem outros cachorros, né? Aí os cachorros, vem latir em mim. Ele... Acredito, ele se bota na frente dos cachorros. Os cachorros não latir em mim. Não me pegar. Então, eu tô aqui, gente. Tô aqui aguardando. Tô aqui do lado dele. Assim que a doutora já... Deu o ok. Vamos levar pra clínica. Agora que tá descansando. Né? Porque é um ferimento grave. Sério. Mas vai tá tudo certo. Se Deus quiser. Fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. Tu tá na mão de Deus. Descansa. Dorme. E hoje tu vai ser internado. Em nome de Jesus. Tu vai ser tratado. E se Deus quiser, tu vai voltar. São e forte. Tu ainda vai pular muitas vezes na minha cola. Tu ainda vai me proteger de muitos animais. Eu tô contigo. Sempre eu te amei. E sempre eu vou te amar. Agradeço a Deus por esse grande presente que ele me deu. Até mais, pessoal. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Nós vamos glorificar. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.